No MMA, mistura de diversas artes marciais, é comum de vez em quando aparecer uns golpes bem inusitados. No último final de semana, foi a vez de Mário Zaronski mostrar sua irreverência durante o evento Rumble of the Kings na Suécia. O lutador disparou um golpe meio cambalhota, meio chute e acertou em cheio o rosto do adversário. O pior é que o rival era o brasileiro Bruno Carvalho. Ele até se levantou depois do chute, mas na sequência acabou em nocaute. Golpe costuma ser usado em lutas de karatê, mas que parece corrida de filme, ah, isso parece. O lutador não consegue se reduz nesse momento. O lutador que o reúsa Zaronski é essa mesma coisa.